Eu quero aproveitar também e acionar um pouco da nossa reportagem que está acompanhando esse assunto. A Janaína Camelo ficou de olho nos bastidores aí dessa movimentação. E o que está levando esses parlamentares, hein, Janaína Camelo, a irem para frente das câmeras, proporem uma entrevista coletiva para falar dessa insatisfação. O que você sentiu por aí? Conta para a gente. Bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro. Boa tarde para todos. Pois é, foi exatamente o que aconteceu. Você até chegou aí a dar uma sonora, uma parte do que o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, né, o deputado Lupion falou durante esse pronunciamento. Então, foi um pronunciamento de 22 frentes parlamentares. Fizeram uma coletiva aqui no Salão Verde, há pouco, ela terminou há pouco essa coletiva, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, em repúdio ao que os parlamentares chamam de usurpação das competências por parte do Supremo Tribunal Federal. Ele se refere especificamente a esses temas que estão sendo discutidos no STF, que são temas polêmicos, como a descriminalização do aborto e também das drogas, especialmente com relação ao marco temporal para demarcação de terras indígenas, que teve aí, por maioria dos magistrados no STF, a tese foi rejeitada, né. Isso tem provocado uma grande reação aqui no Congresso, principalmente entre os parlamentares da oposição e também aquela ala mais conservadora aqui da Câmara e do Senado. Esse movimento aqui no Congresso, ele é encabeçado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que soltou ontem uma nota de repúdio juntamente com outras frentes parlamentares, entre elas a Frente Evangelica e também a Frente da Segurança Pública, né, em relação a essas recentes decisões do STF. Os parlamentares entendem que o Supremo está infringindo aí prerrogativas do Legislativo em temas que deveriam ser, na verdade, discutidos, segundo eles, pelo Congresso Nacional. Nesse pronunciamento que aconteceu há pouco, o presidente da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, ele disse o seguinte, que cabe ao poder legislativo zelar por suas competências e atribuições. Bom, essa movimentação da oposição e das frentes também levou até a decisão de obstruir aqui votações na Câmara dos Deputados, isso está em articulação com o presidente Arthur Lira, justamente para tentar e aprovar propostas aqui no Congresso que possam contestar aí as decisões do STF. Lembrando também que a oposição na Câmara dos Deputados está tentando recolher assinaturas para avançar com uma PEC que pode aí alterar uma parte da Constituição, que trata justamente sobre as atribuições do Congresso Nacional e que permita essa PEC revisar decisões do Supremo Tribunal Federal que foram aprovadas sem a maioria absoluta dos magistrados. Evandro. Ok, Janaína, muito obrigado pelas informações e por contribuir aqui com o nosso debate.